Inscreva-se no Renecrod E entre no nosso surf tour do Discord Ou vem x1 o lixo José Tatelano Tô longe, mas tô indo Ai, canica Não, galera NT, mano Cara, eu mato os dois aqui Esse pai, hein, mano Que isso, mano? Eu vi o robô aqui, velho Mano Que isso, cara? Caralho, mano Que bizarro, mano Nossa 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 Que isso, cara? Cara, eu acho que é problema de junta, mano Isso é problema de junta Claramente, junta tudo e joga fora, velho O Jack é bom, contudo não vale Temos um piadista do Jack Sério? Meu boneco parou Meu boneco parou de andar de porra essa, cara Cara, vocês viram que tava bugado? Alguém clipe isso aí, eu quero ver isso aí Vocês viram que tava bugado? O cara agora fica balanceando no aranha Mano, já existe isso, velho Vocês já viram isso em algum outro jogo do mundo Que o Farfã é balanceado? Pô, tá de sacanagem Ah, porque a Soraka cura menos no aranha Ah, porque Timo não sei o quê Ah, porque agora o Minion revela o Atrap Pô, rapaz, vai tomar no Ubi Não, 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 não Vou morrer com o Heads, olha O que aconteceu? Tem reclame instantânea aí? Eu não fiz de propósito, o cara tava tancando Ele fez de propósito Ele morreu pro Heads? Morreu, cara, tava tancando, ele correu, mano Pelo menos você cumpriu com sua palavra Não, eu falei que eu ia morrer Mãe, tu morreu nem Clodilo Ué, o boneco não passou pela parede? Ó, vamo ver o tankar na torre Eu cancelei a própria ult do bardo do meu time Eu não sabia o que isso dava pra fazer Eu não sabia o que isso dava pra fazer Eu cancelei a ult do bardo do meu time com o meu W Cara, eu nunca fiz isso Família O que aconteceu? Família Família! O que foi isso, cara? Cara! O que foi isso, mano? Seis de Kaiça? Jogo de EZ Como assim, cara? Olha aqui, velho De EZ, cara Mano Mas, se você tá de espontaneidade e fazê-lo, você é burro De caso de Aço Que a Dione meio que não interfere tanto Não interfere tanto É, eu dei cara na Irelha e eu errei o meu EW ainda Mano, esse jogo tava 9x0 pra EDG 10k de gold de diferença E a SKT do nada Acho uma fight perfeita, viado Caralho, perfeita Olha o engage do Rakan Era a época que dava pra dar R, Flash, W, Insta Olha a velocidade disso, cara Olha a velocidade do engage do Rakan, fi Esse aqui Pô, mas o Ringer vai chegar, não? Vai, Ringer vai chegar Sai de útil, já só sai, mano Cada um por si Não! Meu Deus, o que que foi isso? Ah, não, mano Na moral, rapaziada Joguei mal, né? Vai, joguei mal Acabou Virada É a virada Vem, vai morrer tu Parou, parou, parou Parou, falei zoa Tanque, tá? Um tanque Do you think you're the coolest For whatever I wanna Be like you You left my heart in pain Yeah You don't have to admit it now You want me to stay But I can barely use it now You left my heart in pain You left my heart in pain You want me to stay Yeah But I can barely use it now You left my heart in pain I'm gonna stay Pô mano, pra que ele perder esse match CP e tem que jogar mal mano. O cara tá level 14, chat, vou tentar. Quase.